Olá pessoal, sei que é estranho né, eu vim por aqui falar com vocês, porque eu não tenho esse costume mas eu senti de Deus de compartilhar com vocês um pouco mais de minha história, da minha vida, da minha experiência que eu estou vivendo, principalmente com Deus, né, que está me edificando bastante espiritualmente está sendo muito gratificante e eu estou sendo muito grata ao Senhor por tudo o quanto Ele tem feito irá fazer ainda mais na minha vida e assim como Ele fez e faz na minha, eu sei que Ele também fará na sua vida também Hoje, propositalmente, vesti essa saia porque ela já não cabia mais em mim fui diagnosticada com câncer no intestino e eu mesmo já estava fazendo uma estase para o fígado Meu fígado estava bastante inchado, minha barriga também, por isso minhas roupas não cabiam mais, como antes Mas hoje, surpreendentemente, eu vesti a saia e ela entrou em mim Segundo informações médicas, o meu fígado reduziu o tamanho, provavelmente também o tumor do intestino Talvez você não perceba, mas algo diferente aconteceu em mim Deus me presenteou com um sonho, o qual eu nunca imaginei realizar E esse sonho foi justamente algo que mudou totalmente a minha vida Principalmente agora, que eu estou passando por esse processo de estar sem os meus cabelos Deus me deu um presente que foi a modelação das minhas orelhas, o qual eu sempre sofri bullying Quando eu era criança, as pessoas falavam para mim Você é linda, mas o que te mata é tua orelha Me chamavam de orelha de abano, enfim Eu trouxe comigo esse trauma E eu não conseguia me livrar dele Por isso eu sempre usava meus cabelos soltos Mas agora, nem cabelo eu tenho mais para soltar Mas eu estou curada desse trauma Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus E tudo isso, eu devo honras e glórias a Ele Pois na presença dEle eu fiquei durante 15 dias E Ele me curou Pois na presença dEle eu tenho mais para soltar Pois na presença dEle eu tenho mais para soltar Pois na presença dEle eu tenho mais para soltar Pois na presença dEle eu tenho mais para soltar Pois na presença dEle eu tenho mais para soltar